Olá, gente! Tudo bem? Especialmente meninas, né? Que eu acho que estão assistindo esse vídeo. Esse é um dos últimos vídeos aqui nessa casa, gente, nesse cantinho. Então, vou sentir saudade também dessa casa, né? Então, quero aproveitar aqui esse cantinho. E hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho ultimamente na minha bolsa, como que eu tô organizando. A minha bolsa atual é essa aqui. Eu já mostrei em um vlog pra vocês quando eu comprei, não mostrei? Ela é da H&M e eu amei esse modelo porque ela é estilo shopper, né? Então, quando eu esqueço a minha sacola, que é só todo dia, assim, quando eu vou ao mercado, né? Que quem acompanha aqui o canal sabe que você tem que levar a sua própria sacola, senão você tem que pagar lá pelas sacolinhas na hora, no caixa. Então, essa é ótima porque se eu esquecer e for pouca coisa, cabe aqui dentro, né? Dependendo do que for. E aí, eu tô, assim, amando essa bolsa. Olha, ela tem esse detalhezinho aqui. Ela não é de couro, né? Pelo preço que eu paguei, com certeza não. E ela é... Na verdade, eu não tenho nenhuma bolsa, assim, de marca, bolsa de design, dessas bolsas caras, assim, eu não tenho nenhuma. Todas as minhas bolsas são populares, assim. Agora, essa eu tenho gostado muito. E esse chaveirinho aqui eu trouxe da última viagem lá com a minha irmã de Paris. Eu acho legal deixar ele assim. E vamos ao que eu tenho dentro. Tem um bolsinho aqui com zíper que eu deixo o meu creme de mão. Esse daqui é o mais levinho que eu tenho. Eu comprei ele no Lidl. É de leite, de amêndoas. Gente, o cheirinho dele é muito bom. Então, eu deixo ele aqui dentro. Aí, eu tenho uma bolsinha que eu coloco, eu chamo ela de minha bolsinha do YouTube. Então, por exemplo, se eu vou lá na Rema tomar um café ou eu vou na biblioteca e eu quero responder comentários, mexer no YouTube, no Instagram, eu tenho o essencial aqui. Então, o que eu tenho nela? Minha agendinha de compromissos, assim, em geral. Eu gosto de ter uma na bolsa. Eu tenho esse, como que fala, gente, no Brasil? Aqui é Power Bank, banco de... Isso daqui é pra você recarregar o seu celular. Então, ele tem que estar carregado, né? E quando você sai, você encaixa o negocinho do seu carregador de celular aqui e a outra ponta no seu celular e ele recarrega. Se você não tiver como ficar parado perto de uma tomada. Então, esse aqui é ótimo, é muito útil. Esse aqui eu comprei, foi na Crowdvat, se não me engano. Aí, eu tenho os meus foninhos de ouvido do meu telefone, que eu já vou mostrar pra vocês, porque eu também carrego ele na minha bolsa. Eu tenho essa canetinha aqui, olha, touchscreen, que é muito útil pra mexer no celular quando eu quero digitar ou quando eu quero até mesmo editar. Então, ela escreve também, ó. Ela é pra celular, telas, né? Mas ela escreve também. E aí, eu tenho algumas canetas, nem sempre são as mesmas que estão aqui na minha bolsa. No momento tá essas três. Essa aqui eu customizei. É o barulho da minha máquina, tá, gente? Não importa não. Ela tá lavando roupa lá pra mim. Então, é isso. Aí, aqui eu tenho uma outra bolsinha que eu deixo coisinhas de beleza. No caso aqui, eu tenho dois batons. Vou mostrar, né? Porque sei que vocês vão perguntar. Ó, esse é aquele lá que eu comprei na Black Friday, eu mostrei aqui no canal, né? Esse é o Naked Protect, a color, a cor. Eu acabei de filmar esse mesmo vídeo pro canal em inglês, gente. Então, relevem. Daquela marca Freedom. Comprei na Crowdvat. Quem segue a risca aqui o canal, lembra daquela Black Friday. E, pessoal, muitas de vocês me perguntam qual a cor do batom que você tá usando hoje? Qual a marca? Gente, sinceramente, não sei por quê. Eu misturo vários batons. Hoje, por exemplo, eu misturei três. Eu fiz um contorninho com um, aí preenchi com outro e passei um pouquinho de gloss só aqui no meio. Então, eu nunca lembro. Eu sei que é assim. Aquele conjuntinho, caixinha que eu comprei na Black Friday, lembra que vinha vários batons? Alguns do Lidl, que eu tenho. Da Kiko. Então, eu vou misturando, gente. Gloss. Eu não sei direito. Não tem como eu falar pra vocês, por isso que eu não respondo, tá? Aí, esse aqui, cor número 13, que é da Cien, né? A marca lá do mercado Lidl. Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas, nossa, é muito hidratante esse daqui. Adoro. Aí, eu tenho uma escovinha de cabelo, que ela vem com esse espelhinho. Eu achei até que foi o meu cunhado, Luiz, que me deu, né, cunha? Da época que ele trabalhava aí numa empresa. Ó, tem até hoje, hein? Aí, eu tenho umas amostrinhas de perfume. Eu fui gravar o vídeo em inglês, eu vi que eu tô com duas amostrinhas da mesma. Sabe, gente, aquele Jador, da Dior, que eu ganhei lá naquela viagem de Paris com a minha irmã, no último novembro, né, que a gente foi. Tem o vlog aqui no canal, pra quem não viu. E eu ganhei essas amostrinhas, aí eu deixo aqui. Não sei porque duas amostrinhas do mesmo perfume, mas, enfim. E eu tenho isso aqui, gente. Adivinha o que é isso? Folhas de sabonete. Eu comprei isso daqui lá na Action e ele funciona assim, ó. Quando você for em um toalete que não tem sabonete, você pega uma folhinha dessa, né, mistura com água. Faz bastante espuma, gente. Faz bastante. E é assim, mara. Porque olha a leveza disso, ó. Não pesa nada. Cabe até nessa bolsinha aqui, minúscula. Essa bolsinha eu comprei na Zema, gente. A outra foi da Action, essa da Zema. Aí eu tenho aqui meus óculos de sol. Agora, no momento, eu tô com esse. Essa bolsinha eu comprei separada. E eu acho tão legal porque ela é leve, ó. Pra você carregar, é uma maravilha. Limpadinha aqui. Ai, depois tem que limpar esse óculos. Então, é esse que eu tô aparecendo na maioria das fotos dos vlogs aí. Quando eu quero mudar, eu coloco algum outro porque eu não tenho som minimalista, mas nem ponto, né, gente. Não cheguei nesse ponto ainda e nem quero chegar. Eu acho legal trocar de óculos de sol às vezes, sabe? Aí, esse. Aí eu tenho lencinhos de papel, porque tava espirrando muito, né, gente? Graças a Deus, melhorei muito daquela alergia. Principalmente quando chove. Lembra que eu falei pra vocês da alergia do pólen? Deu uma chuvona aqui esses dias. Então, abaixa, sabe? Aquela camada de pólen que tá no ar. Mas eu deixo aí de precaução. Aí, aqui eu tenho minha carteira, que é essa aqui. Ela cabe tanto cartões, ó, quanto dinheiro também. Tem o compartimento pra moedas. Então, ótimo. Essa daqui eu tenho há anos. Essa carteira, ela é da Action também. Da outra vez que eu morava aqui. Aí, eu tenho, gente, isso aqui é um saquinho de bala da Estela. Só que ele é tipo ziplock, sabe? Que fecha aqui, ó. E eu tô usando ele pra jogar lixo. Quando a gente tá na rua, ó, a Estela tá comendo alguma coisa. Não tem um lixo perto. Eu ficava sempre com aquela desnegoçada no bolso, sabe? Ou jogado aqui na minha bolsa. Aí, eu falei, ah, eu vou pôr nesse saquinho aqui, né? É melhor, eu acho melhor do que um ziplock de cozinha. Aquele transparente, sabe? Porque ele é mole. Então, ele não fica durinho assim. Esse eu só encaixo ali na bolsa. tá? Aí, eu tenho essa outra bolsinha que eu já deixo aqui. No momento, ela tá vazia porque, por exemplo, ah, vou um dia pra uma outra cidade, vou ficar o dia inteiro. Eu quero levar um pincel de blush ou alguma coisa assim, uma sombra. Aí, eu levo, preencho essa bolsinha, tá? Mas, no dia a dia, ela fica vazia. Aí, gente, eu tenho essa pastinha, né? Que eu já mostrei pra vocês em vários outros vlogs, que eu coloco os meus, as minhas notinhas, né? Do que eu gastei, pra ter o controle semanal. E, ultimamente, eu tô pondo também aqui as coisas que eu quero comprar. É bom porque aí eu não vou e compro impulsiva, né? No vídeo de inglês, eu já descartei várias aqui, ó, no vídeo em inglês, porque são coisas que eu vi, assim, ah, seria legal comprar. Só que aí, depois, eu deixei passar uns dias e vi que eu não tava realmente precisando. E dá pra esperar um pouquinho, ainda mais agora que a gente tá com os gastos da mudança, né? Então, por exemplo, ó, ainda tem essa camisa que eu achei super bacana. Tá vendendo na Zema. É daquela marca Capa, sabe? E o Patrick ama polo. Então, por 8 euros, gente, tá muito bom o preço. Mas eu ainda vou perguntar pra ele se ele quer. Eu tenho certeza que ele vai falar, não, não preciso, porque o Patrick é que é desse. E esses dias eu joguei uma polo dele fora. Vou me entregar aqui, né? Segura o dia. Eu joguei uma polo dele fora, gente, porque... Fora, assim, que eu digo, porque aqui tem os lugares de descartar roupa, né? Porque ela tava toda já esgarçada aqui, ó. Patrick, sei lá, acho que desde quando a Estela nasceu, ele tinha aquela polo. E ele não para de usar. e as mais bonitinhas vão ficando por baixo, entendeu? Ele sempre vai pegando o que tá por cima. Aí eu falei, não, vou jogar essa fora, porque senão ele não usa as outras, né? As mais bonitinhas. E eu joguei e ele até hoje não percebeu. Mas eu comprei uma outra, só que foi da Primark, uma cor linda. E coloquei lá no lugar. Gente, o Patrick é tão assim. Ele pegou, eu, nossa, camisa linda, nova. Ele nem percebeu que era uma polo nova. Vocês acreditam, gente? Então, assim, eu vou ver se ele vai querer essa. Depois eu vou lá buscar, porque é promoção da semana, né? E essas meias aqui pra usar com tênis, sabe? Eu tô com poucas. Como tava muito frio aqui, eu vou precisar agora pra usar com tênis. Eu tenho algumas, mas essa semana já deu uma esfriada. Eu já tô usando bota de novo. Então, eu vou esperar, gente. Deixa pro orçamento da semana que vem. Eu vou fazendo assim, o máximo possível. Espera, né? E aí, semana que vem, a gente já vai tá na casa nova, né? Já vai ter passado essa fase de gastos. Então, é isso, gente. Eu super recomendo você ter uma pastinha, assim, na sua bolsa, até pra outros papéis, porque fica prático de você achar. Não fica tudo lá jogado, olha. E dá um aspecto muito legal pra sua bolsa. Então, eu vou pôr a foto do... Ah, tem uma lixa de unha aqui. Ai, até esqueci de mostrar no vídeo em inglês, gente. Eles vão ficar sem ver. Ah, nossa. Acabou o mundo agora, né? Então, tenho essa lixinha aqui. Vou mostrar agora... Ah, esse aqui é o meu telefone. Gente, não é nada de se mostrar, não é nada disso, tá? É porque eu acho muito bacana você mostrar tudo que você carrega na sua bolsa, né? Então, eu mostrei no vídeo em inglês. Vou mostrar pra vocês aqui também, mesmo porque esse telefone nem é um must. Olha, esse daqui, o iPhone SE. Essa cor, nossa, sem comentários, né, gente? E eu não vou mostrar ele aqui agora, porque eu estou gravando dele pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou mostrar, sim, o look, como fica a minha bolsa. Você tendo uma visão geral dela. Olha, gente, estão olhando assim. Esse é o visual da minha bolsa, ó. Aqui é onde tá o creme e a lixa. Vou deixar ela aqui agora. Eu acho legal porque fica prático, ó. Que nem, ah, quero guardar o cupom. Então, geralmente eu tô fazendo assim, eu saio da loja e já ponho o cupom aqui. É cupom, gente, cupom fiscal, né? Que fala no Brasil, sempre esqueço. Aí, ó, quero passar o batom. Ah, cadê minha carteira? Fica mais fácil, assim, eu acho, sabe? E aí, ah, fui ali na perfumaria, comprei um shampoo, esqueci a sacola, ó. Já cabe aqui, sabe? Por isso que eu tô amando essa bolsa. E, claro, quando eu saio com a Estela, eu vou pegar ela na escola, a gente vai pra algum lugar. Eu sempre tento ter uma mudinha de roupa extra pra ela também. Ponho numa outra sacolinha, deixo aqui. Porque, criança, você sabe, né? Você piscou, pode virar um copo de suco na roupa. Pode, sei lá, cair numa poça de lama. Acontece, gente. Acontece. Quem é mãe sabe. Então, é sempre bom ter uma reservinha, né? Então, por isso que eu acho que é o tamanho ideal de bolsa. Eu tô super feliz com ela. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu não sei se eu vou postar ele aqui ainda nessa casa ou na casa nova. Vamos ver. Mas esse aqui ainda é o cenário da casa aqui da minha sogra, tá bom? Então, se você é novo, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like pra me ajudar aqui na divulgação do canal. E vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau.